Na hora da verdade O Petro é campeão E lá fora vamos fazer um figurão Em Angola o Petro é campeão E lá fora vamos fazer um figurão Petro Atlético de Luanda No girabola é quem comanda Petro Atlético de Luanda No girabola é quem comanda Na hora da verdade Ninguém segurou Petro Com toda sinceridade Ninguém segurou Petro Na hora da verdade Ninguém segurou Petro Com toda sinceridade